Bom dia pessoal, bom dia! A gente está aqui pertinho de Uberlândia, estamos aí a 6 quilômetros da cidade A Cris está aqui fechando a Joaquina, a gente dormiu por aqui, vou mostrar para vocês A gente está próximo aqui a rodovia, dormimos nesse quintal maravilhoso, já pegamos mangas ali na frente A Cris está aqui toda feliz e agora a gente vai tomar um café Pois é, hoje o café não vai ser na Joaquina Pois é, é o seguinte pessoal, a gente está em um posto, estamos no Décio É uma rede muito legal que a gente costuma ficar quando a gente está passando aqui nessa região Tem posto em Goiás, tem posto em Tocantins e a maioria deles é aqui em Minas Gerais Olha só, a gente está no estacionamento do posto, tem aqui um aventureiro que também chegou à noite Aqui tem mais uma combina, a galera usa aqui o estacionamento para poder dormir Um lugar super tranquilo, banheiro super limpo, com água quente, um local incrível, incrível mesmo O combustível deles aqui também tem um preço legal E aqui é hotel, aqui tem hotel também Agora a gente vai lá tomar um café, comer um pão de queijo Ontem a gente aproveitou também, fizemos boné Estou aqui de boné novo, olha só Esse boné a gente fez aqui, aqui tem uma loja de bordado de boné R$35,00, a gente achou o preço legal E aqui é a estrutura do posto Cadeirinha para poder fazer uma massagem Nem parece que é posto de combustível Parece que a gente está em um hotel Aqui é parte das bombas dos caminhões E aqui é parte do restaurante Olha só Top demais, top demais E aqui tem uma característica Tem uma característica aqui Eu vou mostrar para vocês Aqui já vai ali fazer o nosso pedido Que são esses lagos de carpas Que está chegando aqui na frente, pessoal Top demais Olha só Que coisa mais linda E pessoal Além da carpa tem outro peixe aqui também Tipo de um bagre Foi aqui que a gente fez Os nossos bonés Olha só Cada uma mais bonita do que a outra E aqui é o seguinte Você quer tratar do peixinho R$2,00 Coloca aqui E aí vai estar um pacote de De ração Alguém já jogou a ração aqui Os peixinhos Se você quiser comprar também Um mocinho Entra em contato com os atendentes Ali do restaurante Que eles vão atender você E aqui são os banheiros Top demais Vou dar uma volta Só para vocês saberem Como é que funciona Aqui o banheiro do 10 Aqui a parte das duchas Ducha Banheiro Separado É como se fosse Você entra aqui e fechou Você tem Guado sanitário Você tem pia Você tem chuveiro com água quente Só para você Estamos de volta Complicado filmar banheiro Vamos lá que a Cris já pediu o cafezinho A gente entra por lá E sai por aqui O pão de queijo aqui A gente já conhece Costuma ser Muito bom E a gente vai tomar um café aqui rápido E a gente vai lá para a Globe A gente tratou ontem com a Valkyrie Que a gente ia voltar lá Para a gente conhecer a fábrica E mostrar para vocês A gente está muito ansioso Que a gente nunca Conheceu uma fábrica de motorhome De perto E vamos lá para ver Como é que é a produção E aí Café pronto Cris? Tá E o pãozinho de queijo Está terminando de assar Vamos comer um pãozinho de queijo Fresquinho Pessoal Já chegou aqui O nosso pãozinho de queijo Está uma delícia Realmente O queijo daqui É muito bom né Cris? Pois é E eu estou falando com o Salles Que o cafezinho aqui de Minas É diferenciado Olha o tamanho do cafezinho Pessoal É copo cheio Já bebi É isso aí Então tomar o café E partiu Globe Motorhome Pessoal Como prometido A gente está aqui de volta Na Globo E a gente está muito feliz Porque a gente vai conhecer Uma fábrica de motorhome Por dentro pessoal A gente nunca teve essa oportunidade E o mais importante A gente vai conhecer juntos Que a gente vai estar mostrando Para vocês Eu estou do lado aqui Da minha amiga Valkyria Posso chamar de amiga? Pode Pode Estamos aqui do lado Da Valkyria Estamos felizes mesmo De coração De estar aqui com você A gente teve o primeiro contato Lá Na Expo Lá em Brasília Foi Já viemos aqui Sem te avisar Sem nada Encontramos aqui Uma entrega de motorhome A gente ficou muito feliz E agora Você Abrindo aí A porta da Globe Para o Brasil Para o Brasil Para o mundo Para nós pelo mundo Para a gente estar aqui Conhecendo um pouco Do trabalho de vocês E um pouquinho da empresa Você vai mostrar para a gente mesmo? Estou muito feliz Com a visita de vocês Da Joaquina Que está nos honrando aqui Dentro da Globe Bora lá conhecer É isso aí pessoal A gente está aqui A fachada da empresa Vamos lá Valkyria A gente está aqui Na entrada Aqui é o showroom da empresa É isso? Isso Ali fora onde a gente entrou Tem duas células de escritório Que a gente construiu Que ainda está em construção A terceira Mas estão as duas E aqui quando a gente entra A gente tem um showroom Olá Essa é a Camille E aí Camille Tudo bem? O pessoal que chegar aqui Então já vai encontrar a Camille Camille Primeira coisa a Camille Show de bola Aqui no showroom Nós temos os carros Que estão à venda Novos e semi-novos Eles ficam expostos Aqui no showroom Eu acho que eu falei Anteriormente Mas a gente tem Essa prestação de serviço De venda do motorhome Novo e semi-novo Que é um conforto Para quem está vendendo E para quem está comprando A gente até falou Comprou um motorhome Quer mudar de motorhome Quer comprar um motorhome maior Vocês vendem Isso O que você fabricou E a pessoa adquire o novo Isso Aí aqui hoje Eu estou vendo Que tem aqui Uns cinco motorhome Para ser vendido Tem mais lá fora Que ainda está sendo higienizado Quando a gente recebe Um carro novo Ou semi-novo A gente faz a higienização A revisão da casa E depois disponibiliza Para a venda Tá Aqui hoje Média desses carros Que você tem carro A partir de quantos mil aqui? A partir de 250 mil Hoje 250 mil A pessoa já sai Já sai de motorhome Revisado E garantido pela Globo E com nosso apoio Que legal Que legal Aí aqui eu estou vendo Que é a parte de banheiros Escritórios E aqui é a porta da esperança Aqui é a porta da esperança Vamos abrir a porta da esperança Vamos embora Vamos embora Vai ter barulho, né? Vai ter barulho O povo está trabalhando O pessoal daí não vai ver Mas tem poeira Tem cheiro Cheiro de madeira Cheiro de madeira Porque aqui é a vida real Não é ensaiado Então aqui é a vida real Legal Eu não sei se as pessoas sabem A gente trabalha por fase de produção Então esse barracão São as fases mais finais do carro Então aqui a gente A gente está chegando no final Está chegando no final Então vamos começar? Vamos começar pelo final Vamos lá Quer começar pelo começo? Vamos começar pelo começo Então vamos lá Vamos lá pelo começo Então a gente vai passar por aqui A galerinha Todo mundo trabalhando Todo mundo trabalhando Todo mundo fazendo a felicidade do povo Então eles estão Feliz, né? Estão Estão felizes Galerinha aí Então nós vamos aqui Povo aí todo mundo Nós vamos aqui pro Pro fundo da fábrica Onde a gente tem as fases iniciais de produção Nós vamos passar primeiro pela fase zero Eu vou explicando o que é a fase zero Enquanto a gente anda Tá, aí eu já estou vendo coisas aqui Que me chamam a atenção O que? Já vi duas combis Vocês também? Essa é a combinha Essa é a da empresa É da empresa Ela tem o teto pop-up Tem banheiro Tem slide mecânico atrás Para a expansão da cama Ela é um chuchu Depois eu te mostro Está à venda? Não Aí eu estou vendo Essa aqui é de cliente Não, essa é nossa De trabalho Ah, de trabalho Vocês tem uma combi A gente ama a combi Que legal, que legal Bom, então a gente vai entrar aqui na fase zero O que é a fase zero, Salles? É a fase inicial Por exemplo, entra no chassi cabine Vamos entrar aqui Que a gente vê se tem algum pra gente ver Aqui, ó A gente vai ver Pra vocês verem que a gente faz de tudo Esse aqui é a outra célula do escritório, tá? Ah, vocês constroem Nós mesmos fazemos Então essa aqui é a Nós estamos fazendo a última célula do escritório Aqui está o time da fase zero Que é a fase inicial Vamos passar por aqui? Cuidado aqui, viu, Salles? Vamos lá A fase zero É a uma É estrutural O motorhome chegou Se tiver que soldar, cortar O motorhome que é caminhão Que é ônibus Ele vem pra cá Pra fazer os primeiros trabalhos Cuidado aqui, tá? Então, por exemplo Esse aqui é um caminhão Que a gente recorta a traseira dele Pra fazer interligação Recorta ele todo Tira os bancos E aqui a gente está fazendo A estruturação desse carro Pra fazer um chassi cabine Entendi Tá? Que ele é o Jeová, viu? Pra quem não conhece Jeová E aí, Jeová? Beleza? Aqui a gente também Tem carros que são maiores E estão em finalização Esse aqui é um fora de estrada 4x4 É, esse é um fora de estrada 4x4 Que vai ter um teto Expansível, rígido Um teto pop-up Ali ele já está no tamanho dele Normal que ele vai ficar de altura Depois ele baixa pra viagem, né? Não, ele sobe quando está parado Mais ainda Fica lindo esse carro Esse carro vai ficar um show A gente pode fazer um vídeo exclusivo Pro seu canal Tá, então faz o seguinte Vamos combinar? Quando ele estiver pronto Você faz um vídeo Manda pra gente A gente recebe ele Em qualquer lugar do Brasil E posta o nosso pelo mundo Trato feito Bom, beleza Bom, aqui ó Essa fase É a fase de fibra A fase de fibra A gente faz os tanques A gente faz as cúpulas Do chassi cabine Traseira de chassi cabine É tudo nessa fase É os tanques De vetritos Tudo aqui Aqui é outro caminhão 4x4 Tá em finalização Aquele é o Wesley O Wesley trabalha com a gente Há muitos anos Tá fazendo ali um trabalho De pintura Nesse carro Que legal, que legal Aqui temos outros carros Que estão Ainda vão começar Entendi Carro seminovo Que tá vendido Vou entregar amanhã Então ele tá aqui Pra higienização Entendi Vamos aqui na fase 1 e 2 Tá, a gente vai falando Eu vou perguntando Nós vamos conversando Pode perguntar Hoje você sabe Na fábrica Quantos carros tem? Eu vou falar mais ou menos Entendi Eu acho que uns 30 30 carros Acho que 30 Aí vocês fazem a entrega De quantos carros Mais ou menos por semana? Um carro por semana? Um por semana É o cronograma da empresa, né? Aqui Vamos um pouquinho Mais pra frente Porque o Adil Tá lá Tá que trabalha Eu tô vendo Que os carros aqui Me chamando a atenção Que tem padrinho E madrinha Tem padrinho E madrinha Porque as pessoas De toda a fábrica Mesmo do escritório Dão todo o apoio Pra aquele carro Cuidam Fazem carinho Naquele carro Todo dia Tô vendo Que aqui é madrinha Olha só Esse é meu Olha só Esse é meu carro Eu que cuido dele Que legal Que legal Isso aí é muito importante, né? É Porque existe Além do profissional Que tá trabalhando Existe uma pessoa Que tá monitorando E é responsável Pela beleza Pelo cuidado Com o piso Se aquela fase Tá em andamento Então é uma cooperação De todos Pro objetivo final Fazer um carro Bonito e perfeito Gostei dessa ideia Você copiou essa ideia Ou é a criação aí Da Globo? Eu acho que é criação nossa Eu não copiei de ninguém, não Que legal, que legal Bom Aqui é a fase 1 e 2 Todos esses carros aqui Que você tá vendo São 1, 2, 3, 4, 5 carros Tá na fase 1 e 2 Saiu da zero Vem pra cá Pra estruturar Célula de banheiro Colocar clarabóia Janela Forração termacústica É tudo nessa fase aqui Que legal, que legal Show de bola Tô vendo aqui Esse carro aqui A gente dormiu num posto E eu vi que esse carro Tava lá E ele veio aqui Pra fazer o que? Todo carro que a gente entrega Depois tem a primeira revisão Que é gratuita Entendi Então ele usa o carro Você viu que tá bem usado Usa o carro Vem pra cá Pra fazer a primeira revisão Então esse carro Tá em primeira revisão Tudo de bola Aqui ó Temos o carro finalizando Tá vendo? Ó o pessoal Da área de pintura A equipe VIP Da Globo Bom pra Rob Tá ali dando Dando um carinho no carro Entendi Isso aqui vai sair também Um motorhome? Não Esse aqui não Esse aqui não vai ser Em motorhome não Que legal Que legal Aqui já tem um carro Que ele já saiu Da fase 1 Aqui é Fase 0 Tá na 1 e 2 Tá na 1 e 2 Que chega Todos Só não passa pela 0 0 quem passa Caminhão Caminhonetes Ônibus Tem fase 0 Tem fase 0 Tem fase 0 Entendi Agora nós vamos mostrar o que? Agora nós vamos lá pra 3 e 4 3 e 4 3 e 4 Passa pela combinha E essa combi Essa combi Ela vai ser mostrada no nós pelo mundo ou não? Você quer? Eu quero Então vai É isso aí pessoal Bom Esse material aqui A gente já conversou ontem né Mas eu vou explicar pro pessoal né Que é daqueles caminhões 4x4 Eles eram dos aeroportos Então aquilo ali era pra apagar fogo Apagar incêndio Era um caminhão bombeiro Caminhão bombeira Do aeroporto Do aeroporto E vai se transformar agora numa casa rodando pelo mundo Exatamente Que aposentadoria hein moleque Esse caminhão ganhou hein Ai que luxo Que glamour Não é? E o mais importante Passando pela globe Bora Bora Bom Agora nós vamos conhecer aqui A fase 3 e 4 Que eu acho que tem um, dois Acho que são uns quatro carros aqui Aqui Gustavo Esse é o Gustavo viu gente E aí Gustavo Nós estamos atrapalhando o seu trabalho Gustavo Então aqui nessa fase 3 e 4 A gente faz estruturação de porta-malas Tá vendo? Nosso porta-malas é todo em iluminos Xadrez Ele tá fazendo a estruturação Faz suporte de step Então o carro vai e tem uma fase É bem importante de estruturação As portas de tulha É... A estruturação das portas originais do furgão são todas feitas aqui Entendi Agora eu tô vendo aqui que só aqui tem cinco sprinters Vocês tem... Vocês só trabalham com sprinter ou trabalham com outro carro? Não Eu trabalho com qualquer furgão que seja teto alto e que tenha pelo menos uns seis metros de comprimento Entendi Então a partir da sprinter de dez metros cúbicos a gente faz e tem que ter o teto alto Mas eu faço qualquer carro É que no Brasil a Mercedes vende mais Entendi Tá? Uma característica do nosso público brasileiro Entendi, entendi E aí só pra me entender Vocês tem layout próprio ou vocês fazem a gosto do cliente? A gente tem vários layouts em cada tipo de carro Ele escolhe um deles, vou explicar por quê O layout ele é desenvolvido pelos engenheiros, com técnica, com projeções do peso de cada lado Então o layout não é uma questão só estética, ela é estética e técnica Você tem que se sentir bem dentro, você não pode ficar claustrofóbico dentro do carro Então tem uma série de fatores técnicos dentro desses layouts Você escolhe e depois você escolhe cor de imóvel, cor de pastilha, cor do couro Aí você personaliza Show de bola Vamos continuar Então aqui fase três e quatro Três e quatro Só que nós vamos fazer um atalho antes de ir pra cinco e seis Pra gente conhecer a marcenaria Bora lá Ah tá, temos Fica numa outra célula Entendi Passando pelo Josimar E aí Aqui ó, começando os trabalhos É, aí entrando no treino Três e quatro Aqui nós temos a marcenaria, onde são produzidos os móveis Uma equipe bem grande, né? Muitos marcenheiros Talvez a maior equipe da empresa Entendi Que esteja aqui na marcenaria E aqui um diferencial de vocês É que vocês trabalham A grande maioria do material utilizado é madeira, né? Na marcenaria, só material natural Então eu não uso fórmica, não uso material sintético Só material natural Que legal E isso aí é uma marca da Globo, né? Sim A gente não vê Acabou sendo uma marca nossa Porque nós não inspiramos em outros motorhomes A gente inspirou em avião, em barco E acabou que a gente ficou com essa pegada, né? Que legal Muito bom Parabéns Estão vendo aqui, ó Madeirinha fresca Chegou aí, ó Fresca, mas está seca Que legal Agora Eu fiquei sabendo que tem um carro Que está sendo construído de vocês mesmo Que a gente vai levar numa expedição Todo ano a gente faz uma expedição com os nossos clientes Pela América do Sul Certo E o carro está sendo finalizado O carro que nós vamos levar Com o patrocínio da Globo e Motorhomes Então você vê que tem 785 mil pessoas aqui dentro trabalhando Isso aí não é normal É porque é o prazo, né? É o prazo Porque a expedição começa dia 15 Dia 15 a gente sai do Brasil Dia 15 do 12 Então a gente tem que correr com esse carro Então na data dessa publicação desse vídeo Vocês já vão estar na estrada Porque tem um delay, né? Tem um delay Então vocês já vão Se quiser seguir Nós vamos postar a viagem nos canais E eu posso te mandar o link Tá ok Mas vocês têm também um canal? Nós temos o canal da Globo Mas ele não está sendo alimentado A gente está dando foco no Instagram Ah, entendi Não damos foco no YouTube A gente criou um canal só para a expedição Para a gente poder falar a vontade De ficar mais soltinho E não ficar tão preso à empresa Tá, e aí alguém que quiser acompanhar lá Como é que faz? Chama Expedições Pachamama 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 Depois eu explico quem é Pachamama Beleza, beleza Nós temos o Paulinho Que é da fase 5 e 6 Está aqui Aqui nós temos o terceiro ali Está de escondidinho Que instala parte de som Monitoramento de câmeras Entendi, entendi Deixa eu ver se tem mais alguém aqui Vamos mostrar um pouquinho esse carro, moleque? Rapidinho Pode mostrar, pode mostrar Vamos lá? Vamos lá Vamos mostrar no meio da bagunça mesmo? Vamos Da galera trabalhando? Da nada não Não é bagunça, né? Aqui é trabalho É, é uma bagunça organizada Então aqui só para a gente entender Aqui vai ser a cozinha Aqui é a cuba da cozinha Aqui é o fogão Então o fogão de cá Cuba desse lado Ali é a cuba do lavabo Ali nós temos uma cama longitudinal Como diria aqui em Minas de comprido Entendi Ela não tem o UF Não tem o UF Legal Aqui onde está o pessoal da elétrica Está a máquina de lavar Ela vai ficar no interior Ela vai ficar ali mesmo Ela vem para cá Não, ela vem para frente Isso Ali estão os bocais do aquecedor de ambiente A diesel Certo Aqui nós temos o banheiro célula única Com a ducha de banho sanitário Top, top, top Aqui vai ter um ar-condicionado 220 Que ainda vem o acabamento E aqui estão todo mundo junto Todo mundo junto trabalhando Legal Quantos dias que nessa fase Do jeito que o pessoal está trabalhando Quantos dias que ele leva ainda para entregar ela? Ela lavadinha Olha, eles têm Hoje nós estamos na quarta-feira Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda Tem cinco dias Cinco dias Cinco dias É, é isso aí É isso aí Show de bola Correndo contra o tempo E aqui o padrinho é o Arthur Padrinho Arthur Aqui nós temos a Renata O Andrezinho Show de bola Marcenaria Aqui a cozinha Cozinha externa Aqui vai entrar um fogão, né? Cup top e uma boca E aqui a cuba com a torneira dobrada Top, top Bora lá então Aqui nós temos uma célula de estoque Tem mais duas lá Lá fora Que a gente tem que colocar em baú Não cabe tudo aqui Entendi Conforme vai precisando dos materiais Vai solicitando Vai solicitando e vai saindo, né? Isso Na sua fase É tudo muito bem estruturado Cada fase tem estruturado Quais são as tarefas dela Para que o carro saia com todo Tudo pronto e tudo com qualidade Então daqui para cá nós temos a fase 5 e 6 São carros em finalização Que nós vamos entregar agora em dezembro Esses três carros aqui Então a gente tem um chassi cabine Um furgão E um ônibus 4x4 Esse último é um ônibus 4x4 Entendi A gente pode dar uma olhadinha nesse ônibus? Vamos lá Pode Aqui o Pedro Lucas Fazendo uma cozinha externa Com o kit combinado da Dometique Dometique Top, né? Dometique Show de bola E esse é o? Pedro Lucas É o líder da fase 6 e 6 O rapaz Aqui não falta Pedro não Temos mais um Pedro Mais Pedro Mais Pedro Pedro tem muito Olá pessoal Esse é o Paulo Nós estamos atrapalhando um pouquinho aí O trabalho de vocês, né Paulo? Isso Show de bola Então esse aqui é um ônibus Aqueles ônibus escolares, é isso? Não, esse é um ônibus 4x4 mesmo Ah, eles usam, né? Tem Brasil na escola Eu acho que eles usam esse tipo de ônibus Esse aqui era um ônibus usado Que a pessoa comprou, talvez, né? Isso De um leilão ou de terceiro E vocês vão transformar ele numa casa Numa casa Esse carro tem finalização, então Que fica banco do motorista e passageiro Certo Aqui nós temos a cozinha Entendi Aqui vai ficar adinente Pra quem não sabe o que é adinente Duas poltronas com a mesinha Então a cozinha já tá com pastilha Os móveis aéreos já estão colocados Ar-condicionado Ar-condicionado tem aqui e lá Ali a marcenaria trabalhando Caprichando no carro Você vê que é uma madeira super bonita Você observa os... Eu sou muito apaixonada, né? Nos desenhos naturais das madeiras Então essa é uma madeira bem rústica Um carro 4x4 merece, às vezes, uma madeira mais rústica Agora, uma coisa que eu tô percebendo Eu acredito que eu nunca tinha entrado num ônibus que nem esse aqui Não dá muita diferença a questão de espaço numa furgão Sprinter, né? A grande diferença é aqui Pena que o ônibus não tá pronto pra eu poder demonstrar melhor Certo, é a largura Mas a diferença é na largura Então o ônibus a gente tem mais ou menos 2,10m aqui no interior Certo Enquanto que num furgão você tem entre 1,70m e 1,80m O furgão ele é curvo Ele vai ficando mais apertadinho pro lado do teto Então aqui você tem um corredor mais largo Então acaba que você tem uma experiência melhor Entendi No entanto, a dirigibilidade do ônibus é de ônibus É diferente, né? É O furgão você sente como se estivesse dirigindo uma caminhonete Um automóvel, né? Uma caminhonete É O ônibus é ônibus Entendi Então quem for escolher o ônibus como veículo pra fazer seu motorhome Tem que ter em conta isso Isso Você tem mais espaço No caso desse aqui, um 4x4 mais alto do solo A performance desse carro aqui é fantástica Nós levamos na última expedição um desse, 4x4 E todos se encantaram com ele A gente passou dentro de Rio Ele teve uma performance fantástica Mas ele é um ônibus Entendi Fora que esse carro aqui tem o PBT de, se não me engano, 7.000 kg 7.000 kg você pode conduzir com carteira C Você já não conduz como nos furgões na carteira B Entendi Então mudam algumas coisas Como todo motorhome tem vantagens e desvantagens Não existe um motorhome perfeito Entendi E acredito que esse carro também O consumo dele deve ser superior a um furgão, né? É Não é muito superior Como os ônibus grandes, né? Que faz 3, 4, não Mas é um consumo que também Você tem que pensar em termos de orçamento, né? Show de bola Isso aí Estamos terminando aqui de mostrar Se a gente fosse mostrar, pessoal Opa Tudo A gente não daria conta Porque é muita coisa mostrando Tem alguma coisinha especial que você gostaria de mostrar aqui na empresa ou é isso aí mesmo? Eu acho que é isso aí Se os assinantes do seu canal tiverem dúvidas, pode perguntar Entendi Nós somos uma empresa aberta A gente desenvolveu um relacionamento com o Sales e com a Cris muito gostoso Pergunta, o Sales me pergunta e a gente responde pra vocês, tá? Beleza, beleza Então a gente já mostrou aqui Já entramos na porta da esperança Agora a gente vai sair A Cris tá aqui acompanhando também É E é o seguinte, pessoal É... Mais uma vez Quem quiser entrar em contato com a empresa, como é que faz? Pode ser direto no meu celular 34-991-79-0000 O meu telefone é WhatsApp Eu vou ficar em viagem com os clientes De 15 do 12 a 15 do 1 Então se você me ligar pelo telefone eu não vou atender Mas se ligar no WhatsApp Se tiver sinal eu posso atender Ou manda uma mensaginha Que assim que eu tiver tempo eu respondo vocês Faço questão de responder todos E tem Instagram também, né? Tem Instagram Que é o Globemotorhomes Que daí a Priscila que vai atender vocês Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente não mostrou 100% Porque pra você ficar na vontade de vir aqui conhecer a empresa Você que tem vontade de fazer um motorhome A gente indica a Globem A gente demorou pra começar a mostrar aí as fábricas de motorhome Porque a gente queria mostrar uma da nossa confiança E a Globem demonstrou isso E a gente teve a vontade de vir conhecer E realmente é aquilo que a gente imaginava A gente já tinha visto alguns vídeos Inclusive seus vídeos que você faz Manda pra Nery, né? É Eu já vi alguns vídeos de vocês lá E é o seguinte, pessoal Quando você for fazer seu motorhome E chegar aqui na Globo Ou ligar pra Valkyrie Ou pra equipe Fala que vocês viram O vídeo do Nós Pelo Mundo, né? Isso Eu quero saber Se a pessoa ligar e for por esse canal Eu quero que me avise Eu faço questão de saber Pois é, pessoal Eu acredito que vai rolar um presentinho É isso aí Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilha aí o vídeo com um amigo Que quer fazer um motorhome Compartilha aí pra quem Que gosta desse mundo aí De construções Que a gente vai ficar muito feliz E a gente vai estar sempre respondendo você E a Valkyrie também Você tá liberada pra ir lá no nosso canal Olhar lá as respostinhas Pode responder a equipe Que vai ser bem legal Sim, faço questão Eu gosto muito dessa interação Eu acho que quando vocês pensam Que vocês estão aprendendo com a fábrica Eu aprendo muito com vocês E eu gosto dessa interação Então podem fazer perguntas Interagir Que a gente gosta muito Show de bola Que a gente gosta muito Se inscreva no canal.